Mulheres do CrossFit, presta... Gente, olha, é o seguinte, tá? O pessoal que faz CrossFit, eles têm que namorar com alguém do CrossFit também, porque ninguém vai suportar conviver do lado de alguém que faz CrossFit. Não tem como, tem que ser dois do CrossFit. Porque se você vai namorar com uma pessoa que faz CrossFit e você não, você não vai ter paz um minuto da sua vida. Primeiro que eles adoram falar de CrossFit. Segundo que a sua diversão vai ser ir lá filmar os treinos dele, naqueles campeonatos horríveis, aquele monte de gente suada se acabando de morrer. Então sai fora dessa gente. Se você não faz CrossFit, procure alguém do seu nível pra namorar, tá?